E agora nós vamos brincar de pular nas formas. Eu vou pular no triângulo, vou dar um pulo. Eu vou pular no círculo, vou dar dois pulos. Um, dois. Eu vou pular no quadrado, vou dar três pulos. Um, dois, três. E agora cada um na sua forma, vamos dar dez pulos? Vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Brinquem em casa!